Misturei alecrim com cravo. Depois que você descobrir o motivo, vai querer me agradecer por isso. O chá de alecrim com cravo é um remédio muito potente que poucas pessoas conhecem. E quando você souber tudo que esse remédio pode fazer por você, vai querer fazê-lo hoje mesmo. Um chá que vai melhorar o seu sistema imunológico, prevenir doenças respiratórias, reduzir seu colesterol, melhorar a digestão, diminuir a ansiedade e mais. Nosso primeiro ingrediente é o alecrim. O alecrim combate várias doenças e patógenos que ameaçam o sistema imune e prejudicam o corpo. Os componentes ativos no alecrim são naturalmente antioxidantes, anti-inflamatórios e antimicrobianos. Componentes antioxidantes se comportam como uma segunda linha de defesa por trás do próprio sistema imune do corpo. Para a receita, vamos precisar de dois ramos de alecrim fresco. Retire as folhas dos ramos delicadamente e reserve em uma panela. Você pode usar também o alecrim seco. Nesse caso, use uma colher de sopa. O nosso segundo ingrediente é o cravo da Índia. Como você pode imaginar, o cravo é valioso, não só pelo seu aroma e sabor, mas também pelos seus benefícios medicinais e para a saúde. Ele contém um componente chamado eugenol, que pode combater severas doenças derivadas de fungos, viroses e bactérias. Estudos mostram que o cravo melhora a sensibilidade à insulina, sendo o melhor aliado para pessoas que têm um alto nível de açúcar no sangue. O eugenol no cravo possui uma forte propriedade anti-inflamatória, dando alívio para artrites, inflamações e dores no corpo no geral. E isso não é tudo. O cravo também melhora a saúde do fígado, protegendo as células de inflamações e degenerações. Na nossa panela, vamos adicionar 5 cravos ou meia colher de sopa de cravo em pó. Todos nós sabemos que melhorar a imunidade é a maior necessidade do momento. E esses dois ingredientes fazem um chá mágico com propriedades antivirais e antimicrobianas. Bebendo eles juntos em uma receita, vai melhorar sua imunidade e todas as funções do seu sistema imunológico. Adicione 5 copos de água na panela e leve ao fogo. Em fogo baixo, ferva por 5 minutos. Retire do fogo e deixe seu chá esfriar naturalmente por 10 minutos. Coie a bebida e descanse os ingredientes usados. Para melhores resultados, beba durante uma semana. Consuma em até 8 horas depois de feito, para que ele não perca as propriedades medicinais. E ah, você também pode adoçar ele com meia colher de mel, se quiser. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Se cuide, beijão e tchau, tchau.